Olá pessoal! Neste vídeo vamos mostrar como configurar um interruptor smart modelo EWS101i. Neste nosso exemplo, a instalação elétrica do interruptor já está feita, então vamos mostrar apenas a configuração do aplicativo. No seu celular, abra Play Store, que no iPhone é a Apple Store, e procure pelo aplicativo chamado Easy Smart. E faça a instalação do aplicativo. Importante! Desative os dados móveis do celular, pois toda a configuração será realizada pelo Wi-Fi. Ao terminar a instalação, abra o aplicativo. Você precisa ter um cadastro para acessar o aplicativo. Caso já tenha um cadastro, pressione fazer login. Se não tiver cadastro ainda, pressione o botão registrar. Vamos mostrar como é feito o registro. Ao clicar no botão registrar, será apresentada a política de privacidade da Intelbras. Leia e pode pressionar em aceitar. Você pode criar o registro de duas maneiras. A primeira é usando uma conta de e-mail, ou se preferir, pode usar o seu celular para registrar. Neste nosso exemplo, vamos nos registrar usando um e-mail. Colocamos o e-mail válido e pressionamos em obter código de verificação. Será enviado um código de seis dígitos para seu e-mail. Se você estiver usando o celular, será enviado uma SMS. Verifique a sua caixa de e-mail. E caso o e-mail não esteja na caixa de entrada, verifique a sua caixa de spam. Digite aqui o seu código de autenticação. Aqui você vai criar uma senha de uso do aplicativo. E pode pressionar em concluído. Certo, o cadastro foi realizado com sucesso. Aqui é a tela inicial do aplicativo. Os seus dispositivos irão ficar nesta tela. Como ainda não temos nenhum dispositivo, aqui aparece o botão para adicionarmos o dispositivo. Então pode pressionar este botão. Aqui mostra os dispositivos que você pode usar no aplicativo. Dependendo do dia que você estiver assistindo a este vídeo, o número de dispositivos disponíveis pode ser diferente do que estamos mostrando aqui. Pressione em cima do modelo que estamos configurando, o EWS101i. Será solicitado que seja reiniciado o dispositivo. Vá até o interruptor e pressione o botão por 20 segundos. Quando o LED do símbolo de Wi-Fi começar a piscar, pode parar de pressionar o interruptor. No aplicativo, pode confirmar que o LED está piscando rapidamente. Aqui aparece um aviso para habilitar a localização do celular. Caso o seu celular já esteja com a localização habilitada, não irá aparecer essa mensagem para você. Caso não esteja, pressione configurações, habilite a localização do celular e volte para o aplicativo. Será solicitado o acesso à localização. Pode permitir. O aplicativo já vai identificar a rede Wi-Fi que você está conectado, que será a mesma rede Wi-Fi usada pelo interruptor. Vale lembrar que o EWS101i se conecta apenas nas redes Wi-Fi da frequência de 2.4 GHz. Coloque a senha do Wi-Fi e pode pressionar e confirmar. Neste momento, se inicia a configuração do interruptor Smart. Você pode acompanhar o andamento aqui. Este procedimento pode levar até 2 minutos. Pronto! O interruptor está configurado. Aqui você pode alterar o nome do interruptor, que pode ser usado para identificação e também usado para quando ligar ou desligar o interruptor por um assistente de voz. Pode pressionar e concluir. Agora você já pode controlar o interruptor pelo celular, de qualquer lugar onde você estiver. Quando ligado, o LED no interruptor aqui da imagem vai ficar aceso. E quando desligar, o LED fica apagado. Na tela inicial do aplicativo, você também pode controlar o interruptor direto. Basta clicar na seta e ligar ou desligar o EWS. Para adicionar mais dispositivos, clique no mais aqui no canto direito superior. Bom pessoal, neste vídeo mostramos como configurar o interruptor Smart EWS-101i. Fique de olho no nosso canal, que iremos mostrar as demais configurações e possibilidades de uso do aparelho e suas integrações. Até logo!